Bum, 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 bum Hoje é dia de resenha, convoca no whatsapp, chama todas suas amigas Que hoje é dia de maldade, DJ Tezino tá tocando e o paredo vai estralar Ela seita lá que ela vem a tarada no meio do baile, ela já hipnotiza Bum, bum, danadinha Bum, bum, safadinha Bum, 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 safadinha Bum, 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 bum DJ Guzinho é o brabo de novo Hoje é dia de resenha, convoca no WhatsApp Chama todas suas amigas, que hoje é dia de maldade DJ Tézinho tá tocando e o paredo vai estralar Ela aceita ela aqui, que ela vê a tarada No meio do baile, ela já hipnotiza Bum, bum, danadinha Bum, bum, safadinha Ela aceita ela aqui, que ela vê a tarada No meio do baile, ela já hipnotiza Bum, 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 Obrigado.